Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e vamos conversar um pouquinho sobre o CryptoCars. Eu sei que tem muita gente na dúvida se vale a pena entrar ou não ainda no projeto, até porque tem mais ou menos uns 2 ou 3 meses ali que o projeto tá rolando. Então eu vou te mostrar algumas informações econômicas que eu espero que eu consiga te ajudar a tomar essa decisão, beleza? A primeira coisa que eu vou mostrar aqui, cara, é justamente o gráfico, tá? O que a gente tá vendo no gráfico? A mesma coisa que tá acontecendo na maioria dos projetos, né? Impressionante, né, cara? A abertura, né? Logo no começo aqui, que abriu a negociação do ativo, você vê aquele pump, né? Deixa eu puxar até outra aqui, a brush vai ficar legal. Aquele pump absurdo, né? De alta. Ele deixou a máxima aqui, ó, no 1 dólar, bem bonitão. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente fez aquela correção severa que a gente já tá acostumado, né? Ela fez aquela correção e sempre, desde então, né, ele trabalhou nessa regiãozinha que era abaixo, tá? Dos 60 centis, tá? Que é essa linhazinha amarela que tá aqui na tela, tá? Essa linhazinha amarela é o pontinho de 60 centis, pra quem não tá vendo, tá? 60 centis e 80 centis. Por que que eu deixei esses dois pontos marcados? Justamente, cara, porque agora, né, nos últimos 15 dias, ele simplesmente, ele largou, né, aquela região que ele já estava trabalhando anteriormente, que é esse quadradão aqui, tá? Que era até os 60 centis e ele começou a trabalhar acima dessa região. Então, esse momento que a gente tá vivendo agora, né, que a gente tá vendo agora, inclusive, é justamente o momento onde ele foi a transição de uma região pra outra, né? Você vê que ele tá começando a trabalhar numa região um pouco mais alta. E isso quer dizer que vai subir mais? Cara, isso não quer dizer nada. Isso simplesmente quer dizer que ele mudou de região, tá? Agora, pra você tomar a sua decisão se vale a pena ou não entrar, O que você tem que entender é o seguinte, cara, o jogo, ele não tem Oracle. Então, se você for entrar agora, você tem que imaginar, tá? Você tem que supor que ele vai continuar trabalhando nesse preço aqui, né, por volta dos 60, 70, 80 centis, até uns 30 dias pra frente. Porque é pra você conseguir o seu ROI e você conseguir o seu dinheirinho de volta, né? Ou então acima, né, dessa região, né? Ou trabalhando nessa região ou acima dela, tá? Porque se cair, é claro que o teu ROI vai demorar um pouquinho pra chegar, beleza? O que eu queria mostrar também é com relação a volume, cara. Tá muito legal, né? Teve, claro, aquele volume absurdo logo no início do projeto, como eu falei. Depois ele deu uma paradinha, né? Só o pessoal sacando e tudo mais. E aí, aos poucos, você vê, cara, que o volume foi aumentando, né, cara? Você vê que agora o volume do jogo está um absurdo, tanto pra compra quanto pra venda. Então, isso é muito interessante. Uma outra coisa legal, cara, é sobre a acentuação do movimento, né, cara? Você não vê isso aqui acontecendo no ativo, né? Você vê que a alta tá indo aos pouquinhos, tá vendo? Uma alta saudável, tá? Sempre saudável, ó. Sempre aos pouquinhos. Ele tá indo quietinho, sempre subindo aos pouquinhos, tá? Nada de movimento forte que também, normalmente, como eu falei, o movimento normalmente forte, né, ele requer sempre uma correção muito severa. E como ele tá indo tranquilão aqui, na boa, direitinho, a gente não espera uma correção muito forte no futuro. A não ser que aconteça, né, alguma coisa no projeto, a gente não espera uma correção tão forte assim no futuro, tá? Caso ele venha a romper, cara, essa região pra baixo, eu tenho que dar esses pontos aqui, eu sei que ninguém gosta, mas... Caso ele venha a romper essa região pra baixo, eu já deixei marcado aqui esse ponto de 20 centis, tá? Pra você ver como ele é importante nesse ponto de 20 centis, tá? Olha só quantas vezes ele já tentou romper, não conseguiu, tá vendo? Inclusive aqui também tentou romper, não conseguiu, né? Inclusive, né, a primeira vez, né, aqui atrás, né, que ele rompeu os 20 centis pra cima, que ele rompeu a barreira dos 20 centis, nunca mais ele voltou a trabalhar abaixo disso. Então, também é algo a se pensar, beleza? Então, caso ele venha a cair no futuro, tá, ficar de olho como ele vai se comportar ao chegar aos 20 centis, tá? Se ele romper direto, tem que tomar cuidado e ficar de olho, porque pode ser algo muito importante que tá acontecendo naquele momento, tá? Eu vou tá mostrando, cara, sobre o jogo em si, eu quero explicar mais ou menos como que funciona, né? Eu sei que tem muitos vídeos sobre isso, mas eu vou explicar aqui também, beleza? Basicamente, cara, o investimento é feito, tá, com 600 CK, tá, eu vou botar aqui, inclusive, logo na tela, 600 CK mais 10 CK, tá, pra você licenciar, né, pra fazer o licenciamento da placa, e você vai botar, cara, você vai ter que gastar, todos os dias que você jogar, você vai ter que gastar 2 CK por carrinho, tá? Então, se você só tiver um carrinho, você vai gastar 2 CK por dia de gasolina, beleza? Então, eu vou fazer uma suposição aqui de um mês, se você for gastar, né, 2 por dia durante um mês, você vai gastar 60 CK com gasolina no final do mês. Então, eu vou botar aqui, tá, mais 60, deixa eu pagar, mais 60, no total de 670. A partir de então, cara, a gente vai calcular o nosso payback, tá? De acordo com todo mundo que tem aí os carrinhos que são comuns, ou então aqueles carrinhos que são clássicos, né, que são os mais bananadas, vamos dizer assim, do jogo, o pessoal faz uma média de 20 CK por dia, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos lá, a gente vai dividir isso aqui por 20, tá? A gente vai ter mais ou menos ali uns 33 dias ali, pode ser um pouquinho mais, tá? Porque esse cálculo aqui não tá 100% exato, até porque eu botei somente 30 dias de gasolina ali, né? Então, o cálculo não está exatamente com o total de gasolina que você vai gastar, beleza? Mas o ROE vai ser mais ou menos isso aqui, tá? O seu payback, quer dizer. O payback mais ou menos de 33 dias a 35, 36, então é isso aqui que você espera desse jogo, tá? Agora eu vou falar uma coisa interessante, cara, que eu não vi o pessoal falando em lugar nenhum, que foi sobre a movimentação dos devs durante todo esse período de jogo, tá? É o tokenômico do jogo, olha só. Aqui a gente tem, cara, todas as carteiras, tá? Dos devs e do time principal, enfim. Cara, se você for pesquisar carteira por carteira, você vê, cara, que eles realmente não estão movimentando. Assim, é claro, essa carteira aqui, inclusive, é a única que começou a você movimentar agora, tá? Mas o valor foi zero, tá vendo? Zero BNB. Eles realmente movimentaram a carteira há muito tempo atrás, há 19 dias atrás. Se eu for puxar as outras carteiras aqui também, olha só, 56 dias atrás a última movimentação. Se eu for puxar uma outra carteira, olha o último dia da última movimentação, 14 dias atrás. Então você vê que não é um projeto onde tem dev vendendo na cabeça de todo mundo, tá? Como a gente já viu que aconteceu aí, recentemente, com outro projeto, né? E aí, com isso, cara, isso já passa uma segurança muito legal pra gente, né? Até porque, cara, o jogo em si, ele já tá bem estável há mais ou menos uns 3 meses. Então o pessoal que quer entrar agora, o pessoal que já tá lá dentro, né? Já tá feliz com o jogo, porque tá conseguindo tirar um dinheirinho legal. E o pessoal que quer entrar, ainda tem a oportunidade, né? Como eu falei, né? De entrar e ganhar um raro, né? Se o cara chegar aqui, comprar e, sei lá, ele tira um carro raro, um carro, um super carro, né? Que eles chamam, que seria um pouquinho mais caro, você ainda pode vender no Marketplace, né? Ganhando um dinheirinho legal. Lembrando, cara, que não vale a pena você entrar nesse jogo comprando direto no Marketplace. Por que que não vale a pena? Porque o valor é sempre mais alto, tá? Do que o valor da caixinha. Por que que isso acontece? Justamente porque a caixinha, cara, ela é limitada a somente duas vezes. Você só consegue puxar duas caixinhas por conta. Então, um cara que já tem duas, já puxou duas vezes, ele é obrigado, tá? A ir no Marketplace comprar mais um carro. E aí, é óbvio que o pessoal vai lá e joga o preço acima da caixa, né? Até porque se o cara não consegue mais comprar e ele vai ser obrigado a ir no Marketplace, se o cara é obrigado a comprar aqui no Marketplace, é óbvio que o cara, as pessoas vão, né? Pedir maior o preço, né? Pedir mais secar do que o valor da caixinha, né? Até porque ele não tem pra onde correr, né? Então, acaba que você consegue sempre vender o seu carro acima dos 600, beleza? Sempre não, né? Mas esse é o padrão, pelo menos, do que tá rolando agora dentro do jogo, beleza? Cara, eu espero que eu consiga, assim, te ajudar de alguma forma com esse tipo de análise, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, meu querido. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau